A TransUnion Brasil realizou no dia 28 de outubro o webinar Transformação Digital em Seguros, o Novo Consumidor e os Desafios para a Indústria. O evento teve como mediador o Head de Seguros da TransUnion, Rafael Quintana, e contou com as participações do diretor de transformação digital da Sul-América, Alexandre Puccini, e do CEO da Decode, Renato Dolti. E essas big techs hoje, especialmente Google, Facebook, eles estão muito interessados, muito envolvidos em como eles impactam o cliente nos canais digitais, né? Eles são canais digitais e eles hoje se dedicam muito a impactar os clientes, tá? Mas eles ainda não falam muito de distribuir propriamente produtos de seguros, tá? Eles não fazem isso ainda. A nossa visão, em termos estratégicos, a gente faz negócio através do corretor. Essa é uma definição estratégica da Sul-América. Mas a gente não perde os olhos de toda a transformação digital no mundo. A gente não pode fechar os olhos para isso. O que a gente tem feito, basicamente, né? Eu vou citar alguns caminhos aqui, é como a gente dá mais ferramentas, mais facilidades e mais conhecimento para o corretor ter facilidade e ter mais eficácia na oferta de produtos e serviços. Entender o que o digital respira é muito mais fácil hoje e com muito mais agilidade você consegue descobrir o que as pessoas querem. Então, fazer pesquisa, usar informações, analisar o que os clientes clicam, aonde eles vão, o que eles se interessam, o que eles estão falando, como eles estão falando dos produtos. Hoje isso é muito mais fácil do que você ter que encomendar uma pesquisa, demorar meses e, dependendo da fluidez do serviço, pode ser que a tua própria pesquisa já acabe ficando velha no momento que você vai colocar ela para rodar. Os executivos puderam discutir as revoluções que o mundo digital trouxe e sobre como o corretor de seguros vem exercendo um papel importante no período de isolamento social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.